Muito boa noite a todos que nos acompanham ao vivo aqui pela RedeTV e via os perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da RedeTV. Está no ar o sorteio da Mais Milionária, hoje concurso 196 com prêmio estimado de 20 milhões e 500 mil reais. Na Mais Milionária são mais prêmios e mais chances de ganhar. E você pode ser o sortudo da noite e sair um novo milionário. Então já fiquem aí ligadinhos, apostas em mãos porque já já vai começar o sorteio. Temos aqui o Globo Nº 1 e o Globo Nº 2 preparados para as duas etapas do sorteio. O suporte do Globo Nº 1 carregado com 50 bolas para o sorteio de 6 números. E o suporte do Globo Nº 2 carregado com bolas numeradas de 1 a 6 para o sorteio dos 2 trevos. Para conferir e validar o nosso sorteio, conto com a presença de duas auditoras populares. Hoje aqui comigo estão Sheila Marques e Lindaura Moraes. Muito boa noite. Boa noite. Obrigada pela presença. Elas já acompanharam todos os procedimentos prévios e agora também vão validar aqui de pertinho cada passo do nosso sorteio. Você já está preparado aí? Apostas em mãos? Vamos começar o sorteio. E por aqui está tudo pronto, nosso Globo Nº 1 preparado, bolas posicionadas, valendo! Está começando o sorteio da mais milionária, concurso 196. Primeira bola sorteada, 25, número 25. Deste Globo sortearemos 6 dezenas. Vem aí o segundo número, 39, bola 39. Para levar o prêmio de mais de 20 milhões de reais, tem que acertar os 6 números e os 2 trevos. Bola sorteada, 13, bola 13. Mas você ainda tem muito mais chances de ganhar na mais milionária. Vem chegando mais um número, 35, bola 35. Na mais milionária são 10 faixas de premiação. Mais uma bola sorteada, 01, bola 01. Confira direitinho sua aposta. Vem chegando aí a próxima dezena, 21. Bola 21. Temos aqui as 6 dezenas do Globo Nº 1. Agora nós vamos ao Globo Nº 2 para o sorteio dos trevos. O suporte do Globo Nº 2 está carregado com bolas numeradas de 1 a 6. As bolas estão posicionadas. Valendo! Falta muito pouco para fecharmos o sorteio. E agora só faltam os sorteios dos trevos. Estamos aqui na expectativa do primeiro trevo sorteado. Ele vem chegando. Trevo 5. Trevo 5. E agora o último trevo para fechar o sorteio da mais milionária. Valendo 20 milhões e 500 mil reais. Trevo sorteado, 4. Temos as dezenas e os trevos da mais milionária. Vamos conferir. 25, 39, 13, 35, 01 e 21. E os trevos, 5 e 4. As auditoras confirmam as dezenas e os trevos sorteados? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Essa foi a mais milionária sorteio realizado e validado pelas nossas auditoras. Daqui a pouco você pode conferir no site oficial da Caixa na internet se tivemos apostas vencedoras ou se o prêmio acumulou e vai ficar ainda maior para o próximo concurso. E você é nosso convidado também para acompanhar os demais sorteios da noite através dos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da RedeTV. Uma ótima noite para você e até mais! Aplausos